Galo, 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 galo Ei, cara, que moral, hein? Que bom, valendo, hein? Tudo bom? Como é que tá? Boa sorte, hein? Obrigado Boa, boa Valeu Estou muito feliz com você Obrigado, viu? Fica sua carreira Como você sempre faz Com disciplina Concentração Com amor Seu trabalho Você sempre chegou aqui Duas horas antes Então Sempre continua As suas mesmas coisas Nunca deixa subir Coisa de dinheiro De nada Sempre seja aquele cara simples Que você foi Sempre vai ajudar a sua família Lembra quando te trouxe a primeira vez aqui? Com 17 anos Eu falei assim Aqui vai ser o espaço Que você vai ajudar A sua paz pela mão Fala, Márcio Estou aqui para despedir meus companheiros Quero agradecer ao Atlético E pela oportunidade Tudo que eu cristei até hoje Foi graças ao Atlético Graças a vocês Cheguei aqui desde a base A torcida toda Me apoiou Me abraçou Nos momentos difíceis E agora chegou Mais um novo desafio Para mim Mas com certeza O Atlético vai ficar aqui No meu coração A torcida Fantástica Que é Então Fica aqui o meu agradecimento A todos Obrigado Tchau Tchau Tchau